Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 15 de março. E antes de iniciar, vamos escutar alguns testemunhos dos maravilhosos retiros que aconteceram nestas semanas. Bom dia, família. Paz e alegria a todos. Eu sou Admilson, coordenador do Exuá aqui do Sítio Rainha da Paz, onde o nosso Exuá aconteceu nos dias 2, 3 e 4, para 35 irmãos, onde 31 servos puderam estar servindo, se doando nesse Exuá. Sendo alguns nós da Escola de Serineus e outros irmãos que fizeram o curso de Paulo Apóstolo. Um Exuá bem participativo. Alguns irmãos, a princípio, estavam meio sisudos, mas depois com o ardir de Deus, né, a intercessão de Nossa Senhora, todos se abriram, brincaram, dançaram, receberam Jesus da forma que nós tentamos passar. Foi bem abençoado mesmo. E eu vou ler agora a ficha de impressão de alguns irmãos. Um irmão relata, Um outro cursista também relata que o que mais tocou nesse evento foi quando assistiu teatro. Resumindo, falava assim, A palavra, deixa para depois. Tive várias oportunidades na minha vida, e várias delas perdi por várias vezes por deixar para depois. Mais um outro cursista relata o que mais me tocou e me atingiu na hora de Maria. Pedi para ela com muita fé para que ela pedisse a Jesus que trouxesse minha família. E no domingo, Maria intercedeu por mim e me deu esse presente. Meu pai e minha mãe vêm me visitar. Paz e alegria, família, e o amor de Maria. Bom dia, eu sou Ana Paula. Eu sou o Tony. E nós somos da Fraternidade Shalom. Nos dias 9, 10 e 11 de março, nós tivemos o nosso Retire Yeshua, no qual tivemos a presença de 40 cursistas e 24 servos da Fraternidade Shalom. Tivemos também a participação de 8 servos da Fraternidade São Felipe Neri. Desde o primeiro dia, os jovens chegaram bem abertos, dispostos a viver bem os momentos. No sábado, eles estavam bem alegres. E no domingo também, eles chegaram bem dispostos a viver cada momento. Percebemos que os momentos nos quais eles mais se entregaram foi o momento da mãe e o momento de se lançar. Agora iremos ler duas fichas de impressão. A jovem Sabrina disse que chegou com o coração muito triste, apreensivo e desesperado. Ela agora está com o coração alegre, calmo e feliz. O momento que ela mais gostou foi o momento da infusão do Espírito Santo, pois ali ela sentiu a verdadeira mudança. A jovem Gabriele disse que chegou aqui com o coração pesado, triste, apreensivo, desanimado e incompleto. Agora está com o coração alegre, leve, aliviado, tranquilo e completo. O momento que mais gostou foi o momento da mãe, pois vim para o retiro brigada com ela, do Espírito Santo, pois nunca havia repousado e me senti completa. Este foi o nosso retiro. Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Hoje a liturgia nos convida a meditar o Salmo 105, 106. O mal nasce do esquecimento de Deus. Sempre falamos que não basta se converter no dia do nosso retiro. Precisa renovar a nossa conversão toda manhã ao levantar-nos. Deus pode operar milagres incríveis na nossa vida, mas infelizmente ainda maior é a capacidade que temos de esquecer e chutar o pau da barraca por um nada. Depressa, esqueceram suas obras, não esperavam que executassem o seu plano. Essa é a triste história do povo de Israel que reflete a nossa também. É necessário renovar a nossa fé, a nossa conversão, o nosso abraço com Deus, todo dia, toda hora. Salmo 105, 106 Aleluia! Sentir a felicidade dos Teus eleitos e me alegrar com a alegria do Teu povo e me gloriar com a Tua herança. Com nossos pais nós pecamos, cometemos delitos, fizemos mal. Nossos pais no Egito não compreenderam Teus milagres, não se lembraram de Tuas numerosas graças, revoltaram-se contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Mas Ele os salvou por causa do Seu nome, para mostrar o Seu poder. Ameaçou o Mar Vermelho e Ele secou, guiou-os pelo abismo como por um deserto. Salvou-os da mão de quem os odiava, livrou-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários. Não sobrou nenhum deles. Então acreditaram nas Suas palavras e cantaram Seus louvores. Depressa, esqueceram Suas obras. Não esperaram que executasse o Seu plano. Cederam a cobiça no deserto. Tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhe-se o que pediam, satisfez a sua gula. Depois, no acampamento, invejaram Moisés e Herão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã, e recobriu a turma de Abirã. O fogo ardeu contra a sua turma, e a chama consumiu os maus. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram o metal fundido. Trocaram sua glória pela figura de um boi que come capim. E esqueceram o Deus que os tinha salvado, que tinha feito façanhas no Egito, maravilhas no país de Cão, prodígios tremendos no Mar Vermelho. Então pensou em exterminá-los, se não fosse Moisés o seu eleito, que se manteve na brecha diante dele, para desviar sua ira da ideia de destruí-los. Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje é o dia para nos concentrar sobre o vírus do esquecimento. Esta leitura fala claro. O pecado de Israel tem sua raiz no esquecimento. O esquecimento de Deus, de suas façanhas, de suas obras, e o esfriamento do nosso amor por Ele, é isso que dá origem a todo pecado. O vírus do esquecimento é a origem de toda desgraça. Irmãos, não é fácil uma pessoa escolher de ser maldosa e diabólica, escolher o mal pelo mal. Todo homem tem bom senso e entende que o bem é o melhor caminho para todos. Mas o encardido nos vence por outros caminhos. Faz de tudo para a gente esquecer o que aqueceu o nosso coração um dia. Enfraquece a nossa força de vontade, embaça a nossa visão, escurece a nossa mente e nos arrasta aonde Ele quer. Tudo começa em tirar os olhos de Deus e colocá-los onde não deve. O povo rapidamente esqueceu os fatos extraordinários da passagem do Mar Vermelho. O poder de Deus, os ritos da Páscoa, as chagas com as quais o Egito foi golpeado, e o povo volta, igual um burro selvagem, para o caminho da perdição. O povo esquece quem Deus é e não tem paciência para esperar que o plano de Deus se compra. É o mesmo que acontece a nós hoje, quando esquecemos o que Deus realizou em nossa vida e voltamos no caminho do mal, da infelicidade. Infelizmente, existe um fascínio diabólico da escravidão, a famosa saudade das cebolas do Egito. O ser humano gosta de voltar a chafurdar na fossa do lodo de onde foi tirado. É incrível. Sabe que isso não dá felicidade, mas não quer lutar para permanecer. Sua conversão é pisca-pisca. Não é autêntica. Parece mais com uma criança birrenta e mal criada do que com um filho que se abandona no colo da mãe. Como sempre falamos, a nossa vida é um pouco como um avião. Ele só consegue ir em frente. Avião não tem marcha ré quando está no ar. Avião não pode parar e ficar imóvel no ar. Avião só pode ir em frente. O avião não pode esquecer de voar. Avião que para precipita. E a tragédia é grande. Se você esquecer de voar, então você começará a precipitar inevitavelmente. A nossa vida espiritual só pode ir em frente. Não é possível parar. Quem para, precipita. Se você parar um dia de fazer o diário espiritual, você precipita. Se você parar um dia de orar, você precipita. Se você esquecer um dia de Deus, então você vai se espatifar nas rochas dos teus pecados. Atrelado ao esquecimento, vem a murmuração, a desobediência, o desprezo das coisas de Deus. Quando falta o relacionamento com Deus, tudo precipita, tudo se estraga. Ou você cultiva a tua intimidade com Deus, ou você cai. A intimidade que ontem você construiu com Deus, hoje não te salva. O hoje deve ter a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Todo dia você deve criar o teu relacionamento com Deus. O amor só pode ser novo. Amor velho não existe. Ou ele vive, ou ele está morto e apodrece. Portanto, tente nesse momento, fazer memória de tudo o que Deus fez na tua vida. Tente chamar a sua memória e ao seu coração, os fatos que mais marcaram o teu relacionamento com Deus. Vamos deixar dois minutos para pensar. Procure se concentrar bem, e lembrar qual foi a tua passagem do mar vermelho, qual foi a tua caminhada no deserto, como Deus ficou perto de você nos momentos difíceis. e lembrar qual foi a tua casa. . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vai ser mais fácil renovar a sua gratidão e escolher o seu propósito. Portanto, vamos ouvir mais uma vez o trecho da palavra de hoje. Aleluia! Celebrai o Senhor, pois Ele é bom, pois eterno é o seu amor. Quem pode narrar as façanhas do Senhor e proclamar todo o seu louvor? Felizes os que observam os seus preceitos, que praticam a justiça o tempo todo. Lembra-te de mim, Senhor. Pelo amor do Teu povo, visita-me com o Teu auxílio, Salvador, para eu sentir a felicidade dos Teus eleitos e me alegrar com a alegria do Teu povo e me gloriar com a Tua herança. Com nossos pais nós pecamos, cometemos delitos, fizemos mal. Nossos pais no Egito não compreenderam Teus milagres, não se lembraram de Tuas numerosas graças, revoltaram-se contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Mas Ele os salvou por causa do Seu nome, para mostrar o Seu poder. Ameaçou o Mar Vermelho e Ele secou, guiou-os pelo abismo como por um deserto. Salvou-os da mão de quem os odiava, livrou-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários. Não sobrou nenhum deles. Então acreditaram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Depressa, esqueceram suas obras. Não esperaram que executassem o seu plano. Cederam a cobiça no deserto. Tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediam, satisfez a sua gula. Depois, no acampamento, invejaram Moisés e Herão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e recobriu a turma de Abirã. O fogo ardeu contra sua turma e a chama consumiu os maus. Fizeram bezerro em Horebe e adoraram o metal fundido. Trocaram sua glória pela figura de um boi que come capim. Esqueceram o Deus que os tinha salvado, que tinha feito façanhas no Egito, maravilhas no país de Cão, prodígios tremendos no Mar Vermelho. Então pensou em exterminá-los, se não fosse Moisés o seu eleito, que se manteve na brecha diante dele, para desviar sua ira da ideia de destruí-los. Podemos parar um pouco agora e anotar as frases que mais nos toca. Música 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 Chegou a hora de escolher o nosso propósito para que nos ajude a guardar a nossa intimidade com Deus. Música Música Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em práticas que este nosso propósito de hoje. Música 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 Quem para, precipita. Paz e alegria a todos. Senhor, ajuda-me a nunca me esquecer de Ti. Paz e alegria a todos. Música Paz e alegria a todos. Música 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 O Teu olhar deixou Eu não vou desistir, não posso Me escolher, este Senhor me entrego E quando nada entender, espero em Teu amor Só venho a Ti, Jesus Contigo eu prosseguirei, não importa onde cheguei Determino o meu coração Atravesso os montes, sim, eu vou Se eu Te olhar, eu vou E se no caminho eu chorar Te ofereço como a dor Tua luz é meu descansar Tu és meu tudo, sim, eu vou Se eu Te olhar, eu vou Eu quero estar atento Eu quero Estar atento Ao movimento do Senhor Eu quero estar atento Não dá mais pra voltar Eu quero estar atento Ao movimento do Senhor Eu quero estar atento Eu quero estar atento Eu quero estar atento Ao movimento do Senhor Eu quero estar atento Não dá mais pra voltar Eu quero estar atento Ao movimento Ao movimento do Senhor Ao movimento do Senhor Contigo eu prosseguirei, não importa onde cheguei Determino o meu coração Atravesso os montes, sim, eu vou Se eu Te olhar, eu vou Continua prosseguirei, não importa onde cheguei E se no caminho eu chorar Te ofereço cada dor Te ofereço cada dor Tua cruza é meu descansar Tu és meu tudo, sim, eu vou Se eu Te olhar, eu vou Continua prosseguirei, não importa onde cheguei Enquanto onde cheguei Determino o meu coração Atravesso os montes, sim, eu vou Se eu Te olhar, eu vou E se no caminho eu chorar Te ofereço cada dor Tua cruza é meu descansar Tu és meu tudo, sim, eu vou Se eu Te olhar, 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 eu vou Digo pra você Se eu Te olhar, eu vou Eu Te togetho, sim, eu vou Se eu Te olhar, eu vou Se eu Te olhar, eu vou Quero saber um Que mamãe, por primeira vez eu